Olá, bom dia! Você confere hoje nos veículos da EBC as seguintes notícias. Os números de emprego e desemprego de abril vão ser divulgados hoje à tarde pelo Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro está em Pernambuco, onde visita duas cidades antes de viajar para o Rio de Janeiro. Os senadores da Comissão de Meio Ambiente visitam hoje a região da Mina Gongosoco, em Barão de Pocais, Minas Gerais. A barragem da Vale corre risco de rompimento. E eu, Daniel, estou produzindo uma reportagem que vai falar dos tratamentos de saúde para casais que estão tentando ter filhos, mas não conseguem. Esse problema atinge um em cada sete casais em idade reprodutiva em todo o mundo. Essas e outras informações você confere na programação da TV Brasil e da Rádio Nacional, além dos sites da Agência Brasil e da Rádio Agência Nacional, e aqui nas nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você!